Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros com Imagens de Luiz Carlos Sarau XVI conversa agora com o poeta Camilo Martins Neto Piauiense da Boa Sepa, que vive lá pelos lados de São Paulo ali na região de Campinas e que nos visita. É um amigo querido, grande intelectual que preside inclusive a Academia Nogueirense de Letras e vamos, como fazemos sempre historiar um pouco o nosso Camilo. Onde nasceu o Camilo? Eu estou na antiga feitoria, né? Hoje é Agricolândia. Agricolândia, sim. E domingo agora fez 56 anos. Ah, de emancipação. De emancipação. Sim. Agricolândia, cidade alegria. Certo. Ali cresci, né? Sim, sim. Cresci por ali tomando banho no açude, subindo nas árvores. Lembro até hoje lá tem um pé de taturubá. Taturubá. Taturubá, uma frutinha amarela, você mordia e enchia a boca de massa. Ela era de massa assim. E eu gostava de ficar nesse pé de taturubá, comendo taturubá. Ele ainda está lá. Ele não existe mais. Oh, que pena. Mas ficava ali procurando tucum. Tucum. Quebrar o dente, né? Tucum ali. Tinha também quebrar aquele tucum. Tinha lá aquele coquinho, né? Um pé de guabiraba também. Quebra, quebra, guabiraba. Quero ver quebrar. E participando daquela vida natural ali, uma coisa bacana, pescando uma lagoa lá muito grande, uma lagoa das negras. Maravilha. Maravilha. Era uma coisa linda. E isso é interessante porque fica tudo imbelével na mente da gente. A gente consegue até escrever muito retratando esse tempo. Porque foi um tempo assim, fantástico. Tanto que não sai da memória todas aquelas situações que a gente se envolvia, né? Sim. Subir nos pés de caju, quebrar o galho, cair, quase se arrebentar, caçar passarinho. Essas coisas todas, né? Coisa de menino mesmo. Mas que... Que ama, né? Sim, lógico. Que ama e que... É uma infância bem sadia, né? E que é feliz, né? Lógico. E aquilo tudo ali pra nós era felicidade. Claro. Tinha um clube lá que era o clube do Zé Vaniz. Clube dos? Do Zé Vaniz. Sim. O clube do Zé Vaniz era onde tinha as tertúrias. Ah, tá. Então tinha uma radiolazinha, né? Com os LPs ali. Colocava uma musiquinha pra gente lá e ficava dançando com as menininhas lá e vai e vai. Coisa bacana. Certo. E aí depois, você fica em Agricolândia até quando? Então, aí daquele tempo, né? Sim, aí você foi... É, eu fiquei até os 13 anos. Até 13 anos. 14 anos. Minha mãe me mandou pro internato. Aonde? O internato da Igreja Adventista em Pernambuco, na cidade de Belém de Maria. Sim. Lá eu fiquei mais 4 anos. Estudando lá. Estudando. Mas fiz só o fundamental. Pois não. Pois eu... De lá eu fui a São Paulo, fui a Belo Horizonte, Rio, voltei pra cá. Aí fui estudar no... No Elvíde Nudes. Colégio Elvíde Nudes. Aí lá conheci já uma moça, a gente começou a namorar e noivamos e casamos. E já estamos aí com 33 anos casados. Certo. Lá 34. Tem 3 filhos, né? Mas e... Daí em 89. Sim. Em 1989 nós fomos embora definitivamente. Certo. Esse ano eu estava fazendo 30 anos. Aí... Aí... No caso aí você já foi lá pra Nogueira. Não. Foi pra onde? Aí eu fui pra São Paulo. São Paulo. Na capital. Sim. Depois eu fui fazer a faculdade. Aí eu fui pra Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. É, porque é a faculdade de teologia que eu fiz da Igreja Adventista, o seminário lá em Arthur Nogueira. Sim. Aí quando terminei em 94, 95 eu fui trabalhar como pastor no Paraná. Aí lá nós ficamos 8 anos. Na região norte do Paraná. Londrina, Sescavel, as cidades ali. Em 2003 eu retorno pra Arthur Nogueira. Voltou pra Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. Já estamos lá há 16 anos. Sim. E lá nós... Como sempre eu gostei do movimento literário, não podia parar. Claro. É, porque o movimento literário, na minha vida, nós começamos aqui. Em 1984, 83, 84. Né? Lá na União Brasileira de Escritores. Onde eu conheci lá o nosso amigo, professor, poeta, historiador, bibliógrafo e Adrião Neto. Sim. E tinha outros tantos mais, né? O Chico Miguel de Moura. O Bevando Nascimento. Lá o Ardi Filho, o saudoso Ardi Filho. Grande poeta. Grande poeta de filho. Grande poeta de filho. Meu amigo. O... O... Neto Sambaíba. Né? Neto Sambaíba também. E... O... É o Mar, né? É o Mar Carvalho. É o Mar Carvalho. É o Mar Carvalho. É o Mar Carvalho. E outros tantos. A gente não tem nem como citar porque fica chato, né? Esquecer um ou outro, né? É. Mas ali começamos. Eu publiquei meu primeiro livro em 1987. Uhum. Né? Foi até o professor Arimatete do Filho que prefaciou meu livro. E me recomendou para o Coronel Miranda. Que era o dono do Jornal Dia e da Gráfica. Sim. Gráfica Júnior, né? Naquele tempo tava lá de gerente. Lá o Carivaldo. Carivaldo. Lembro ainda. E aí ele fez meu livro lá. Meu primeiro livro. Aí eu fiz o lançamento. Lembro até hoje. Lá no Clube dos Professores. Fizemos lá. E aí o movimento foi. Em 88 nós fundamos a Academia de Letras do Médio Parnaíba. Ah, sei. Então eu, Herculano Moraes. Uhum. Os saudosos amigos. Os saudosos Herculano Moraes. A dona Bizinha. Ah, sim. A Bizinha eu conheci. A Bizinha foi prefeita lá de Amarante. Isso. O Homero. O Homero Castelo me apresentou. E o Homero também. Sim. O Homero também. Seu Pio Vilarini. Dona Nazir Castro. Paulo Nunes. Foi o grupo que fundou a Academia. Aquela Academia lá, né? Sim. Agora tem uma doutora Raimunda Celestina. Sim, sim, sim. Que é a presidente, né? A Lizete. É isso. Lá também. E outras mais. Outros mais, né? A gente... E a gente... Mas aí... Esse movimento, como tá no sangue, eu terminei fazendo por lá também. Por onde... Lá, em Arthur Nogueira. Lá, em Arthur Nogueira. Aí nós fundamos... Em 2007, nós fundamos a Academia Nogueirense de Letras. Né? 2007. Em 2010, nós criamos a Academia de Letras do Brasil, pra região metropolitana de Campinas. Mais ou menos, são umas 33 cidades naquela região. Então, eu sou o presidente também da Academia de Letras do Brasil. E agora, em 2015, 2016, em maio, nós fundamos a Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas. Nós temos muitos intelectuais, professores, doutores, e precisávamos de uma instituição que agregasse esses valores da instituição adventista. Então, nós fundamos e estamos lá também como presidente dessa academia. Então, o movimento literário sempre no sangue, desde sempre. Sim, sim. Você fez uma coisa belíssima, Camilo, que foi aquele movimento de doação de livros que você estava conversando com o prefeito para enviá-los para Agricolândia, não é isso? Como foi essa história? Muito bonito. Eu estive aqui o ano passado, em janeiro, né? E eu conversando com o vereador da cidade lá de Agricolândia, Osíris, ele falou para mim que a cidade não tinha. Uma biblioteca. Aí eu me comprometi em arrecadar, fazer uma campanha de arrecadação de livros lá na minha região, para enviar para Agricolândia. Então, conversei com o prefeito, o Walter Alencar, e ele, de bom grado, aceitou fazer a campanha e colaborar. Ele falou, claro que a prefeitura tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas a gente dá um jeito, pede um empresário ou outro para colaborar e vamos lá. Então, quando eu retornei para lá, eu fiz a campanha e nós arrecadamos 12 mil livros. Arrecadamos os livros lá, mas não só livros. As pessoas lá, elas abrem mesmo o coração. Então, eles doaram computadores, tem estantes, prateleiras, tem aparelho de fax, tem impressoras, tem uma quantidade de coisa lá para vir. Que maravilha! Mas a gente está sentindo, assim, uma dificuldade em enviar, porque não é tão próximo e não é tão barato. O custo também, né? Claro, sim. Então, nós já apelamos aí para vários setores, tanto políticos quanto empresários, mas não conseguimos ainda a quantidade suficiente para essa mobilidade, né? É, então... Infelizmente, infelizmente, uma realidade nossa é a questão da cultura, não é assim... Não é prioritária. Não é prioritária, não é tão apoiada como deveria ser. É verdade, é verdade. De maneira que a gente sente muito, porque quantas pessoas não têm computador, não têm esse acesso ainda e desejariam ter uma biblioteca onde pudessem ir lá, ler alguma coisa lá e com certeza ia ser algo excelente. A estatística não está a nosso favor. 73% dos brasileiros nunca pisaram numa biblioteca. É uma triste realidade. O modelo Lobato dizia que o país se faz com homens e livros, né? Então, a gente precisa cuidar dessa parte, né? Da leitura, né? Isso aí, os pais têm uma missão muito grande pela frente, né? Estimular, desde pequeno, seus filhos pequenos, a brincarem, a folhear livro. Bota livro na mão da criança para a criança despertar para a leitura, né? Contar histórias. Ler histórias para a criança pequena, porque ela já vai crescendo com aquela visão. Porque o livro transforma, o livro evolui a pessoa, né? A própria Bíblia diz isso, né? Instrui o menino no caminho que deve andar e quando envelhecer não vai se desviar dele. Então, a boa leitura faz ele andar num bom caminho. Certo. Então, como a gente vive nesse mundo da literatura, eu sempre amei e nunca saí do foco, nós criamos um projeto lá, que é um projeto de estante literária. E qual é o objetivo da estante literária? Colocar uma estante com livros nas rodoviárias da nossa região. Certo. Enquanto eu espero ônibus, a pessoa vai ler um pouco, né? Não, exatamente. Em São Paulo mesmo, nos metrôs, tem ali estantes, livros ali. Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, tem projetos semelhantes. Então, nós colocamos já em quatro cidades. Em Cosmópolis, em Paulinha, em Mineira e em Mogi Mirim. Então, nós colocamos mais ou menos ali uma estante e uns 500 livros. As pessoas levam até. Mas pode levar. Se for para ler, sem problema, pode levar. Então, a gente vai e repõe novamente os livros lá, né? E estamos trabalhando lá também com a gelateca. Que é a geladeira biblioteca. Sim. Eu já vi num desse Salip, essa gelateca. Muito interessante. Começou lá pelo sul do país. As pessoas iam, faziam trocas, né? Pegavam livros, levavam, botavam lá e tal, né? Aquela coisa. O que você puder fazer para estimular a leitura? A geladeira ficou até mais simples. Você customiza ela. Ela vai ocupar um espaço menor. Ela não está mais em uso. É uma geladeira usada já. Já não está mais perdendo. Você só usa delas nas prateleiras. Cabe mais ou menos ali uns 200, no máximo uns 300 livros. Mas você abre e está lá. Tem livro lá que você quiser. Lá quanto é autor, né? Certo. Esses livros que nós recebemos lá, por exemplo, de doação, não são livros velhos. São livros novos. Sim. E nós temos, por exemplo, para você ter uma ideia, a Barça, né? A enciclopédia Barça. A enciclopédia Barça, a mais famosa, né? Exato. Então nós temos novinhas lá, que uma pessoa doou umas três coleções Barça. Tem a coleção Mirador, tem a coleção Conhecer, aquelas coleções do corpo humano. Coisas fantásticas, coisas boas mesmo, sabe? Sim. A gente ficou até feliz com a campanha lá. Agora tem que, o prefeito então tem que se movimentar para poder trazer os livros para você aqui também. Esses livros de Agricolândia também, não é? Sim, sim. Eu conversei com ele, ele está disposto, né? Tem que ser, não é possível. A contribuir. 12 mil livros. É. Computadores, estantes, fax, impressora. Tudo lá. Pelo amor de Deus. Isso aí não tem preço. De grátis, né? Tem preço, tem verba para cultura, tem emenda parlamentar, tem tudo aí, prefeito. Vamos lá, vamos. Não pode deixar esses livros, não. Porque além do mais, o nosso amigo Camilo está pagando do bolso um lugar lá para poder armazenar esses livros, não é? Está lá no... Não é justo, não é isso? Estamos pagando lá o aluguel da sala onde os livros estão, né? Pois é. Enquanto não vem. Isso já faz um ano. Então, é complicado. Bora lá, seu prefeito. Vamos lá. Já fiz uma campanha lá também, né? Tem um site lá, que é o noguerentes.com, do jornalista Alex Bússolo. Ele apoia o nosso trabalho lá, através do que a gente faz na literatura, academia de letras e tudo mais. Então, ele fez várias matérias a respeito. Até, inclusive, numa delas, eu ofereci o meu carro para vender em troca do transporte dos livros para cá. Na campanha lá, na intenção de que os livros cheguem no destino e complete esse objetivo nosso. Porque você fica frustrado, né? Ah, lógico. Quando você começa um projeto e depois não consegue concluir, você fica frustrado. E eu estou nessa. Eu estou querendo que os livros cheguem aí. Para o nosso prefeito. O objetivo que nós, o propósito que nós fizemos, né? De fazer essa biblioteca lá em Agricolanda. É importantíssimo, né? Certo. Então, a sua vida lá hoje, você fica cuidando também. Então, quais são as academias? Academia Noguerentes de Letras. Academia de Letras do Brasil. Sim. E a Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas. Os Adventistas, né? Eu sou membro da Academia Limeirense de Letras, que é de Limeira. Existe, tem os Adventistas de Sétimo Dia? É, Adventistas de Sétimo Dia. É essa daí? Sim, sim. Sim, que é das igrejas Adventistas, é aquela mais conhecida, não é? Sim, tem as escolas Adventistas. Sim, sim. O que é o Adventismo? O Adventismo, nós temos, principalmente, como doutrina principal, a questão da volta de Jesus. Nós pregamos a volta de Jesus, né? E pregamos também a questão do sábado, como o dia de guarda, né? E nós pregamos, as doutrinas, na verdade, são 27 doutrinas. Então, trabalhamos com a questão da saúde, né? A saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental e a saúde espiritual. Então, essa parte, nós trabalhamos por isso. A igreja tem muitos hospitais. A organização Adventista, hoje, está presente em 216 países do mundo. Hoje, é a segunda maior organização do mundo. Então, nós temos, nessa organização, as escolas Adventistas, as editoras. Nós temos hospitais, nós temos clínicas, universidades, né? Lá, por exemplo, onde eu estou, é o centro. Tem o NASP, Universidade Adventista de São Paulo. São três campos. O campus 1 é São Paulo, capital, Estrada Tapcirica da Serra. O campus 2 é lá, Engenheiro Coelho. E o campus 3 é Hortolândia. Então, é uma universidade com uma quantidade muito grande de faculdades. E tem se destacado muito no Brasil. E nós temos um centro de vida saudável, lá também, chama Cevisa. Que é lá também, Engenheiro Coelho, né? E assim, a organização trabalha. Temos a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Que atende as pessoas necessitadas em todos os lugares. Quando tem uma catástrofe, por exemplo, enchente, terremoto, a ADRA está presente. Então, tem a doação de alimentos, de colchões, de tudo que for necessário. Então, a igreja está presente, assim, em vários segmentos. Não só a igreja em si pregar, só converter pessoas. Não, mas nós trabalhamos em muitas outras áreas, né? Certo. Principalmente assistindo os mais necessitados. Sim, nós temos um curso, por exemplo, que tem mais de 70 anos. Que é o curso Como Deixar de Fumar. Esse curso foi criado pela Igreja de Dentista. E nós trabalhamos com a recuperação de fumantes, de alcoólatras. E você falando nisso, Camilo, me veio uma imagem ontem. No sinal, eu parei meu filho aqui do lado. E o carro parou, na fila ao lado, parou um carro. E da janela eu vi um rapaz fumando. Que é uma coisa hoje, cada vez está ficando mais raro a gente ver uma pessoa portando um cigarro, né? Os restaurantes, você não pode mais. Essa coisa já foi acabar, né? A padição pública não pode também. Ajuda bastante. E tem diminuído muito o número de fumantes, né? As propagandas saíram, graças a Deus, da televisão, da mídia e tal, né? Então, a gente não vê mais aquelas propagandas. Mulheres bonitas, carrões, os caras fumando, fumando, como se... Cavalão, Malboro. Malboro, é, exatamente. E tossiu o cavalo e tossiu o cavaleiro. O pior, né? Porque aquele moço da propaganda do Malboro morreu de câncer. Foi, exatamente, é. Aí, então, a gente já não veio, eu estava me lembrando bem desse fato, né? Porque muitas vezes, como diz assim, parar de fumar é fácil. Eu já parei dez vezes, né? Então, eu tenho mais ou menos uns 40 anos que eu parei de fumar. Porque eu já tive um amigo meu que ele fez uma tabelinha. Então, ele fumava, aí ele botava aqui, marcava, só vou fumar o próximo daqui a 47 minutos. E aí, para poder, para poder fumar 11 cigarros hoje, porque aí amanhã eu já vou diminuir o tempo, porque eu vou fumar só dez. Depois de amanhã, nove. Não dá certo. Não existe, né? Não dá certo. Porque no meu caso, foi, eu, como é que eu parei de fumar? O meu primeiro filho, ia fazer o primeiro aniversário dele e eu, era em junho e tal, eu preparei um arraial junino para o evento do aniversário do meu filho. Então, estava tudo lá. Eu comprei brinquedinhos e tudo. E tinha fogueira, tinha fogos, tinha tudo. Estava tudo muito bem e tal. Eu comecei a sentir umas azias, umas coisas assim. O médico mandou fazer endoscopia e tal. Eu fiz aquela coisa toda. O médico, não, Altávio, eu não detectei nada assim demais, não. Mas faz uma coisa, diminui o cigarro. Na hora que ele falou aquilo, né, eu vi, mas meu menino, meu primeiro aniversário, eu vou ficar prejudicado por causa do cigarro, meu filho. Aí eu peguei o março e disse, pois eu não fumo mais, é a partir de hoje. Aí eu vi assim, mas eu passei o março e joguei no lixo. A partir dali eu parei. Então, não vai ficar nessa história de tabelinha, dessas coisas, não. Quando for para parar, tem que parar mesmo. Nós comparamos isso aí quando a pessoa vai cortar o rabo do cachorro. Não tem aquele negócio? Sim. De cortar. Você já pensou, você vai lá no veterinário e fala, viu, hoje você corta só um pedacinho. Aí amanhã você corta outro. Você vai cortar, você tem que chegar lá e cortar mesmo, fazer a cirurgia. Isso aqui até me lembrou a história que o cara levou o cachorro aí para cortar o rabo, né. Cortou, aí ele disse, não, 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 é bem rente mesmo, bem rente. Mas para que ficar bem rente? Deixa o menos um coto quente. Não, não. A minha sogra vai chegar e eu não quero o menor sinal de alegria. Ele gafou a banana no rabo aí, né. Exato. Sim. Aí me fala então, Camilo, das suas andanças lá por essa região. Vamos localizar mais Nogueira, né. Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, sim, a sua cidade. Ela fica na região de Campinas. De Campinas. Ela, no caso, ela pertence então à Grande Campinas? Ela é da região metropolitana. Sim. Quais as outras cidades que estão no envolto? Você está em cidades importantes ali, ao redor? Sim. Que é Mojimirim. Mojimirim. É conhecida, né. Limeira. Limeira, sim, sim. Limeira, americana. Ah, tá. Piracicaba. Está naquela região. E ali tem Paulínia, onde fica a Replan, que é a refinaria do Planalto, que é da Petrobras. Sim, sim. Muito grande ali também. Então nós estamos ali a uns 40 quilômetros só de Campinas. Certo. Nós estamos próximos ali, na cidade de 50 mil habitantes. Temos também a Olambra. Sim. A Olambra pertencia à Tunogueira. Ah, tá. Até 1992, que é a cidade das flores. As flores, exatamente. Pertencia à Tunogueira, em 92 desmembrou. Certo. E do outro lado, a cidade de Engenheiro Coelho, pertencia também à Tunogueira. Também em 92 foi desmembrado. Certo. Então nós estamos ali naquele meio. Bom, agora eu vou pedir licença a vocês, porque nós temos um momento de muita honra, de muita alegria para nós. Nós vamos nos levantar, porque nós vamos receber aqui um diploma dessa Academia de Letras de Arthur Nogueira, Academia Nogueirense de Letras. Muito obrigado. Academia Nogueira de Letras. Estabe-lhes ratio est catedra. Catedra. Essa é uma frase em latim? Sim. Que quer dizer razão forte ao conhecimento. Muito honrado me sinto, meu querido Camilo, em receber esse diploma, esta honraria. Agradeço a todos os membros da Academia Nogueira de Letras e quero dividir esta homenagem com todos aqueles que fazem a nossa TV Assembleia. Nós temos aqui o nosso programa Sarau 16, que tem a missão de difundir, divulgar os eventos culturais do nosso Estado, os nossos poetas, os nossos escritores, a nossa literatura, na certeza de que haveremos de fazer desse país uma grande nação. E uma grande nação se faz, como dizia o Monteiro Lobato, com homens e livros, né? E, acima de tudo, muita leitura. Agradeço de coração. O privilégio é nosso. Você merece. Obrigado, querido. Faz por merecer. Sarau 16, só para vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que, como eu digo sempre, é feito com todo carinho, só para vocês. E como faço, sempre agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui pelos nossos estúdios com Carlos Belo, Eden Newton, Terço e Marques Filho. Lá no Switcher nós temos o Guilherme e o Josimar Soares. Nosso editor, João Paulo Farias. Nosso câmera externa, Luiz Carlos. Diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Serqueira. Diretor operacional da TV Assembleia, Jairo Araújo. Diretora-geral da TV Assembleia, Cristiane Serquef. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temissoclis de Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. E viva nós, viva tu, viva o rabo do tatu. Tchau, minha gente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto